Tanto são a palavra que se altera o nervo até o outro Que eles alteiam, depois se amam, que odeiam, que não Quantas horas o trabalho todo trago, faço mais Enquanto esperas que a dor renunta, percebes e caes Fundo muito mais e pertes, tempo em stress lentamente Puto ódio que me cortes, é metade do ódio Porto puxo, põe-me-se que me fode, me vejo só no letrack O silêncio não te move, o negócio vem que me desce Não mostra o negócio, estou no papo, os vossos partos No fim, os laços pares e não me usa mais Faço parte do circuito, sou hoje um feedback Sem frequências, diz quem fala, boé, mas não se atreve Chega-te à frente, mostra a cara e muda de atitude, escuta Silêncio é pouco, quando o discurso não muda Com vista a liberdade de estar à parte, mesmo que seja longe em frente, em qualquer parte O meu discurso não muda, santo sou a palavra que se altera o nervo até o ouço Que eles alteiam, depois se amam, que eu dei outro novo Com vista a liberdade de estar à parte, mesmo que seja longe em frente, em qualquer parte O meu discurso não muda, santo sou a palavra que se altera o nervo até o ouço Que eles alteiam, depois se amam, que eu dei outro novo Rato, meto cots, a sorte é quase nula, royalista, boi, nosso discurso não muda O meu discurso não muda, santo sou a palavra que se altera o nervo até o ouço Chia! Y'all already know who the fuck it is, man Littles, the motherfucking General Halifax City, Canada to Portugal Shouting on my man's DJ Mad Cuts Y'all already know what it is, man All you other DJs, get your fucking weight up You ain't even scratching on these tracks and calling yourself DJs Nigga, please Mad Cuts, drop that shit Triple threat, dip set all day, motherfucker O que é? 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 Há da vidinha em quem é nesse beat, o Underfoss Em verbal, fenomenal, com mais um coste, sou o rap Mais uma drag, gravada no Macintosh, pronto Eu fiz este coste, vitamina, em forma de rima Que mais tarde ou mais cedo, de certo ele vai pôr uns crush em cima Pessoas que saem como acordes Tenho guitarra em vez de garganta, metes comigo de pó Por isso sento nas calmas essa intenção Meter tudo na boa, sem complicação Mas já nem sei o que dizer dessa Cena que faço, não tem fita que meça É enorme a vontade em mim, gasto a coragem em ti Não há maneira possível de acabar com o verbal de free De certo sou, 90% estar na Chico Vê como é o meu movimento, viajo sozinho nesse jogo de palavras Sempre controlado amansando batidas bravas Estavas preparado para isto O musical flow seguiu nunca antes visto Diz tu, diz tu, o que achas dessas linhas Se gostas, se bem, se não gostas, não venhas com merdinhas Falinhas cínicas, dispenso Sou tipo insenso, para vossos ouvidos sou intenso Não cheiras, mas ouves, não sentes, mas ouves Não gostas, mas ouves, men, vê se te resolves Observa a perseverança nesse MC que não se cansa Rap como o homem enquanto não me alimenta a pança Não é me gabar, faço isso quase desde criança Não pertence ao disco, mas a minha qualidade avança MC esquecem que isso tem um lado musical E se limitam na leitura em cima de um instrumental Rima escassa, flow escasso, que o escasso faço expressão Verbalização é abertura de espaço Não procuro genialidade ou brilho Ser simplesmente o MC que vos dá prazer a ouvir Nisso que é o meu ego em prática Não me tentes, tenho imunidade rimática Tua rima contra a minha tomba, não quem te esconda Depois disso os seus poucos neurônios vão se bondar É muita pedalada, muita garra Fluo tanto nisso que nem o mic me barra Barra Yeah, verbal Sente meu skill, young É pra sentir isso Metodo Verbal Sorte nula Feste as olhos olhou para o lado como nada se passasse Entendeu mas antes o outro não refunda no disfarce Querem muitos, eles quiseram, não criaram Volta a cedo e depois em que será? Se depois me daram Cozinhar a batata para muitas bocas Batata, mano, descasca Cota, cidobo, foi contrato na tasca Em casa tem de se usar tudo, o pouco Faz da torneira apaga a luz, o gajo não gasta No centro eles querem paga todos os seus quilos E fazem porque não sabem nada, mas sabem dos seus crimes E ganham crédito por cenas que não fazem bem quem vive este troco Criminosos, filam criminosos Disfarçados de voz em bloco Porque a escola da rua é foda, tchau Não preciso levar facada, nem tiro para ser real, é eu Não sou meus alunos, sou meus canalhas As férias são disfarçados na cana Estressa vada, fruta faz bordar Tens os pintados no copo, anos ficando mais velho E elas levam-lhe o ação, da mesma de olhares eu não pago Não sou eu que as provoco, meu pipo com saudade Sempre é tudo eu me desloque Ao que temos que olhar para pelo meu pix Sentia-me o dólar